Eu acho que melhor ficar lá. Estamos gravando? Por quê? Só para ver o vídeo. Você vai fazer... É. É. Que ideia. Ele espera começar a gravar para poder falar isso. Hoje é dia 30, isso significa que ontem foi o dia da visibilidade lésbica, olha só. E a gente está aqui visível, mas nesse mês assim, que a gente ficou falando sobre lesbiandade, a gente recebeu alguns comentários que questionavam, será que você é mesmo lésbica? Será que você não está só passando por uma fase? Aí eu realmente comecei a me questionar, será que não é uma fase? Será que na verdade eu sou hétero e só estou querendo ser cum porque está na moda ser sapatão? Fala que ironia atrás, Cecília. Deixa claro. É, e aí eu decidi pesquisar na internet. Aí eu pesquisei, primeiro eu pesquei lésbica na internet para ver se dava alguma definição de alguma coisa que eu poderia ser e rolasse uma identificação. Mas aí não foi muito, ajudou muito não, porque coloquei lésbica no Google, aí apareceu. Lésbica, vídeos pornô de lésbicas, mulheres transando. Segundo resultado, vídeo pornô grátis de lésbicas. Terceiro resultado, lésbicas, vídeo pornô de lésbicas transando. Aí tem, notícia número 1, lésbica é estuprada por pai e tio para fazer ela virar hétero. Dia da visibilidade é celebrado com um evento. Bacana, gostei desse. Terceiro, lésbica estuprada por pai e tio. Aí os próximos resultados. É pornô, 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 pornô. Aí o último resultado da primeira página é Wikipedia, falando o que é lésbica. Aí eu falei assim, não quero ser lésbica. Se lésbica é fazer pornô, eu não tô querendo ser lésbica. Então eu decidi pesquisar se tem algum quiz online, porque a internet é onde estão as coisas que são de verdade, né? Tudo que tá na internet é verdade. Então tem um quiz na internet que vai me falar se eu sou lésbica, quando sou. E aí tá aqui, ó. Será que você é lésbica? Primeira, se já se questionou ou se questiona sobre sua orientação sexual, você está no lugar certo. Responda com sinceridade. Vamos iniciar o quiz? Primeira pergunta. Quando você vê uma garota, qual a primeira coisa que repara? Olhos, boca, cabelo ou seios? Devo admitir que são os olhos. Próximo. Se fosse pra pegar uma mulher, qual dessas pegaria? Muitas opções. É, fico em dúvida. Fico em dúvida entre Demi Lovato, Kristen Stewart, Flora Prepa, Ruby Rose, Leia, Evela Bini. Fico em dúvida. Todas elas têm partes, assim, da personalidade que eu acho cativante. Levando em consideração que Ruby Rose recentemente, não sei se foi tão recentemente assim, saiu do armário como uma pessoa de gênero fluido. Então ela não é necessariamente uma mulher. Eu sei que a Leia é hétero, então eu também não vou escolher ela, né? Porque eu não vou escolher hétero, a gente pode. Demi Lovato, bissexual. Laura é hétero também. Avril Lavigne disse que morreu e que tem um clone no lugar dela. Teorias da conspiração. Então tem que ficar entre Kristen Stewart e Demi Lovato. A Demi Lovato, no momento, tá passando por uma fase difícil. Eu acho que ela não precisa de ter esse problema na vida dela, que seria eu. Então vamos escolher a Kristen Stewart. Você já deu um selinho em alguma amiga? Nunca, é normal, gente. Coisa de amiga, não, acho estranho. Sim, mas só de brincadeira. Selinho em amiga eu acho estranho, eu não dou. Eu dou selinho em pessoas que não são amigas. Eu não dou selinho em amiga. Você se considera bissexual, heterossexual? Não sei, estou confusa, lésbica. Não sei, estou confusa, por isso que eu estou fazendo o teste. Já teve curiosidade em saber como é beijar uma gorota? Sim, ainda tenho. Sim, mas não tenho coragem. Não, nunca passou na minha cabeça. Sim, penso nisso sempre. Sempre, penso nisso sempre. Já beijou alguma menina? Várias vezes. Não, mas tenho vontade. Sim, mas eu estava bêbada, nunca e nem quero. Várias vezes. Por que você está fazendo esse teste? Porque estou com um tédio de curiosidade, não sei. Porque tenho dúvidas sobre minha sequestria. Porque tenho dúvidas sobre minha sexualidade. Por isso que você faz o teste. Aff, Maria. Vou responder com honestidade todas as questões? Não. Por que não responderia? Sim, claro. Só algumas perguntas que não. Por que não responderia? Né? Calculando o resultado. Sou hétero. Ian Summerhalder, não sei quem é. Brad Pinsford, não sei quem é. Lucas Malvachini, também não sei quem é. Só de pensar você já perde o fôlego. Mas eu não sei nem quem são. Pode ficar tranquila, você gosta mesmo é de garotos. Por que tranquila? Por que se eu não fosse gostar... Eita. Vamos ver, vamos fazer outro teste. Tá tranquila, Fernanda, você é hétero então? Sou hétero. Vamos lá. Escolha esses padrões. Que eu gosto mais. Os lápis de cor. Quantos anos você tem? Por que a minha idade tem a ver com a minha sexualidade? Alguém me explica? Próxima questão. Você já sonhou com outras mulheres, de certa maneira? Se de certa maneira ele tá querendo dizer como amiga, sim. Como mais do que isso, também é sim. Você tem experiências com meninos barra homens? Por que tem experiência com homem? Vai saber saber que é a minha sexualidade, gente. Não tive. Já teve experiência com outras mulheres? Apenas como amigas. Pensamentos sobre ela, beijos, mais. Acho que foi mais. Quem é mais atraente pra você? Tem uma loura e uma morena. Juro. Eu vou na morena. Agora tem dois homens. Tem um mocinho loura e um moreno. Eu gosto mais do moreno mesmo. Você assiste certos filmes apenas por, ou principalmente por causa das atrizes femininas? Discordo completamente? Discordo, concordo, concordo completamente? Com certeza concordo. Eu assisto alguns filmes por causa das atrizes. Se elas são boas, se elas não são boas. Se elas são talentosas, se não são. O que você acha que você é? Heterossexual, lésbica, bi, não tenho certeza. Se eu tô fazendo um teste, é porque eu não tenho certeza. Meu melhor amigo é... Homem ou mulher? Bugou. Minha melhor amiga é uma mulher. Calculando o resultado. Você tem uma pequena tendência a ser lésbica. Pequena. Você tem uma tendência de lésbica, mas ainda não está claro. Às vezes o processo pode levar anos para finalmente descobrir o que seu coração e corpo realmente querem, ou se só interessam pelo mesmo gênero. Dê tempo a você mesma, para ver e experimentar um pouco. Achei mais agradável essa resposta do que a outra. Mas assim, se eu falo que eu tenho sonho com mulher, que eu já fiz coisa a mais com mulher, e você fala que eu sou um pouquinho lésbica... Vamos para a próxima. Descubre o seu lado gay. Uma mulher estonteante passa na sua frente na rua. Você olha. O corpo se perguntando se ela é mais bonita que você. As roupas, tenta analisar como ela valoriza certas partes do corpo. As pessoas ao redor, como elas viram o pescoço ao máximo para olhar ela. Eu acho muito engraçado como a mulher bonita passa, que as pessoas ficam olhando mesmo. Eu fico olhando as pessoas olhando para a mulher. Eu faço zoinho. Próximo. Você ganhou uma noite com um ator famoso. Qual deles você escolhe? Temos aqui George Clooney, Jamie Dorian, que é o cara dos 50 tons de cinza, e o Hemsworth, o Thor. A hétero do rolê está falando aqui que é o Thor, mas eu gosto muito de James Dorian. É o meu teste, gente, não é o de vocês. O que você acha desse vestido da Jessica Alba? É um vestido amarelo. É sexy tendência, não gostei. Não gostei. Amarelo, gente. Quem compra um vestido amarelo? O sentimento que descreve sua relação com a sua mãe. Decepção, generosidade e admiração. Eu tenho muita admiração pela minha mãe. Qual cor de batom você escolheria? Nude, vinho, vermelho. Eu só tenho batom vermelho mesmo. Mas eu não sei se é vermelho ou se é vinho. Eu tenho essa dificuldade de saber se é um ou outro. Eu acho que é vinho. Qual que é meu batom, Simone? Aquele que ela trouxe era mais para o vinho. Vinho. O que ela trouxe. Vinho, vinho, vinho. O que você acha dessa decoração? Simpática, mas não gostei. Aconchegante, refinada e de bom gosto. Achei refinada e de bom gosto. Qual o look mais provável que você use? Calça jeans e camiseta, saia e blusa ou saia e blusa? Calça jeans e camiseta, não é mesmo? O que você gosta na hora do sexo? Hum, mas pensa. Que o parceiro... Ver que seu parceiro ou parceira está sentindo prazer quando elogiam seu corpo ou um clima romântico, muitas carícias. É, eu acho que é a terceira, né? Clima romântico. Eu acho que é isso. Essa mulher está... Aí tem uma mulher grávida olhando no espelho. Imaginando se é menino ou menina. Monitorando o crescimento da barriga. Pensando que pelo menos só engordou na barriga. Ai, gente, que péssima essa última. Entendeu? Mas eu acho que ela está monitorando o caminhar. Eu acho que mulher grávida quando fica no espelho vendo, fica beijando se é menino ou menina. Fica pensando se a barriga cresceu ou não. Ai, cresceu tanto. Olha, deu resultado. Esse foi rápido. Tem uma foto da Ruby Rose. E está escrito que minha alma é homossexual. Hum, você pode estar um pouco confusa. Costuma se relacionar com homens. Mas no fundo tem um desejo forte por mulheres. Conhecer novas pessoas pode ser o primeiro passo. A não ter medo de seguir seus sentimentos. Agora vamos à última. Foram três testes que a gente fez. Um deu que eu era hétero. O outro deu que eu era um pouquinho sapatão. E o terceiro deu que eu era muito sapatão. A alma homossexual é muito sapatão. A alma é homossexual, mas você se relaciona com homens. É. Ele fala no teste. Então assim, não é muito sapatão não. Mas está falando que é meu, para eu me permitir. Para eu me permitir. Pelo menos. Pelo menos. Aí tem mais um que é o teste. Qual o sexo do seu cérebro? Vamos lá. Para mim é fácil cantar afinado mesmo que sozinho. Não. Quando mais novo vencer era realmente importante para mim. Sim. Quando era mais nova era muito competitiva. Ouço facilmente o que as pessoas estão falando em uma sala cheia e barulhenta. Não. É muito difícil. Quando criança gostava de subir o mais alto possível em árvores. Com certeza. Se alguém interrompe o que eu estou falando, tenho dificuldade para retomar. E aí Cecília? Sim. Achei. Sim. É fácil fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Não é fácil. Acho fácil saber o que está... Que alguém está sentindo só de olhar para o seu rosto. Isso eu acho facinho. Gosto de coletar objetos e separar os em categorias. Não. Geralmente resolvo problemas com mais intuição do que a lógica. Não. Uso a lógica mais do que a intuição. Quando criança adorava brincadeiras em que fingia ser outra pessoa que eu conhecia ou um personagem que eu inventava. Não. Gostava de ser o mesmo mesmo. Na escola tinha facilidade em escrever com letra bonita. Também não. Era péssima a minha letra. Quando criança gostava de desmontar objetos para saber como funcionava. Total. Fazia isso sempre. Desmontava o carrinho de controle remoto para saber como funcionava. Fico entediada facilmente. Por isso tenho sempre que estar fazendo coisas novas. Não. Não gosto de pessoas falando alto. Elas me deixam nervoso. Não gosto de pessoas falando rápido. Gosto de ler romances do que não ficção. Gosto mais de ler romances do que não ficção. Posso achar o caminho mais facilmente olhando para um mapa do que seguindo pontos de referência. Com certeza. Prefiro um mapinha. Mantenho contato regularmente com meus amigos e família. Sim. Quando criança gostava de esporte. Sim. Imaginar três dimensões é fácil para mim. Não. Quando criança adorava fazer coisas como empinar a bicicleta. Com certeza. Resultado. Meu cérebro é masculino. Eu sou um homem. É de um a nove. É masculino. Meu Deus. Seis. Eu sou um homem que gosta de mulher. Por isso que primeiro deu que eu era hétero. Tá vendo? Tá vendo? Aí faz sentido. Faz sentido. Mas é isso. Fica aqui o questionamento. Como é que essas respostas são determinantes para saber se seu cérebro é feminino ou masculino? Se um teste está me perguntando quantas vezes eu já fiquei com algumas mulheres e eu falo várias. Quantas vezes eu já beijei mulher e eu falo várias. E aí mesmo assim sair hétero me deixa triste. O que você tem que fazer para você provar que você é lésbica então? Você tem que ter certeza absoluta de que você é lésbica. A questão é o seguinte. É para fazer esse teste não é para provar que você é lésbica. É quando você está na dúvida se você é lésbica. E aí você responde essas perguntas como você respondeu. Sinceras? É. E aí vai dar que você é hétero. Aí você que está super querendo só que alguém fale que você é lésbica. É. E aí você vai lá na internet e na internet fala que você é hétero. Você fala caralho. Sabe qual que é a conclusão desse vídeo? A internet é mentirosa. A única pessoa que pode te dizer se você é lésbico ou não é você mesma. E como é que você vai descobrir isso? Você se permitindo ter experiências. E é isso. Então se você está com vontade de ficar com uma menina, fica com uma menina. Se acender uma luzinha na sua cabeça e falando um beijo na boca é bom, aí você é lésbica. Se acender a mesma luzinha que acende quando você fica com os meninos, aí vai ser um sou bissexual, gosto dos dois. Olha que bacana. Também é uma possibilidade. Agora se você beijar uma menina e a luzinha não acender, por mais que você queira ser bissexual ou lésbica, você é hétero mesmo. Eu sei que tem muita mulher que gostaria de ser bissexual porque está de saco cheio de homem hétero. E aí elas ficam querendo, e aí elas beijam as meninas, mas aí não rola, entendeu? E tudo bem também. Existem homens héteros que são bacanas, eles estão por aí, é só difícil encontrar. Tá bem? Então tá bem. Então esse foi o vídeo de hoje. Então é isso. Quer, amada, dar o recado, esposa? Não, não acreditem nesses testes de internet. Cecília, sou sapatão ou não sou? Você é, Fernanda. Então tá bom. Não que eu precisava da sua aprovação, porque eu sei que eu sou sapatão e é isso que é o suficiente. Esse é o último vídeo da visibilidade lésbica. A gente fez live na segunda passada, caso você não tenha vídeos, falando sobre várias coisinhas sobre visibilidade. E a gente fez vários vídeos. Se você não assistiu nenhum dos vídeos, card, playlist, assista a todos. A gente falou sobre mulheres históricas. Então é isso. E aí mês que vem é o quê? O mês do quê, Cecília? Visibilidade bissexual, Fernanda. Vamos falar sobre qual que é a diferença de pan, de bi, né? Vamos falar nesse, vamos trazer uns convidados aí massa pra vocês. Nas lives, toda segunda-feira tem live, hein, gente? Vamos lembrar? Segunda-feira tem aqui live das 19h às 20h, tá bom? Então tá bem. Um beijo, tchau. Beijo.